Você liga para as notas da Metacritic? A maioria já sabe, mas as notas apresentadas na Metacritic influenciam muito o mercado de entretenimento em geral. E isso tem uma certa importância, já que quando estamos confusos se um jogo é bom ou não, vamos atrás das análises, opiniões de amigos, porém sempre damos valor às notas. Sempre vamos dar uma olhada na Metacritic para ver se o jogo é bom ou não. E digo que na maioria das vezes isso é um erro que todos nós cometemos, porque ultimamente tem faltado coerência na avaliação de jogos em geral. A nota que Cyberpunk teve no lançamento é algo surreal, o jogo não merecia aquela nota, e as pessoas que analisaram o jogo fizeram a análise o mais rápido possível, para ganhar views talvez ou hypar mais um jogo como aquele. Hoje vamos falar como as notas se influenciam e como isso afeta o mercado. Primeiro veja as notas desses dois jogos. Mad Max, que é um jogaço, um dos jogos mais injustiçados da geração passada, tem uma nota que não condiz nem um pouco com o game. Já a FIFA 2019, que para alguns players do jogo é o pior FIFA da história, tem notas superiores, mas se olharmos um pouco para o lado, aí é onde o filho chora e a mãe também. 7.8 para o Mad Max e 2.1 para o FIFA, a partir das notas pessoais. Só a partir daí vimos uma diferença gritante, e se observarmos também fóruns, opiniões, até mesmo aqui na plataforma, percebemos que houve uma incoerência nas duas análises. E isso tem acontecido frequentemente na comunidade. As consequências disso são muitas. Primeiro para nós jogadores, seremos os mais prejudicados. Iremos adquirir jogos devido notas equivocadas na qual o mercado inconsciente ou consciente incentiva a compra de um game. E depois ao jogar percebemos o erro que cometemos. Fora o fato do preço dos jogos. Não existem jogos baratos. Caraca. Sendo assim, o prejuízo pode ser em dobro, tanto na gameplay quanto no bolso. Agora para o mercado em si acontece outros problemas. Quando nos capacitamos a ver um número que determina a qualidade do jogo, esquecemos de avaliar uma série de outros fatores. E economizamos tempo, que é o único ponto positivo. E isso pode acontecer o que aconteceu com Cyberpunk. Além do hype, obviamente, mas a nota da Metacritic influenciou muito, fazendo as pessoas comprarem um jogo bugado. E fazendo praticamente uma propaganda gratuita de um jogo cheio de problemas. Não dá para entender como que aquele jogo teve uma avaliação positiva no lançamento. A partir daí, pegamos uma coisa que é muito importante. A responsabilidade que um site de análise tem é gigante. E um ponto importante também, uma dica. Não se deixe influenciar pelo que os outros jogam. Isso é um erro muito grotesco da gente. Às vezes assistimos muitos vídeos e streams e não percebemos que aquilo pode ser um marketing de um jogo. Então precisamos tomar cuidado e não apenas seguir a lei da manada. Iba, vou comprar aquele jogo. Não gostei do jogo. Vou fazer outra coisa. Eu entendi a referência. Outra coisa também que devemos ter cuidado é com análises tendenciosas. Perfeito. Essas análises são basicamente da seguinte maneira. Vamos dar um exemplo que aquele site gosta de um jogo de uma série específica. E a partir dali aquele jogo tem uma sequência. E o jogo pode até ser bom. Mas vamos dar um exemplo que a sequência desse jogo é ruim. Mas o primeiro ou o segundo, seja lá qual for, eram muito bons. Isso influencia muito na nota da sequência desse jogo. Ou seja, vamos dar um exemplo que eu sou muito fã de Assassin's Creed. Se a minha análise não for racional o suficiente, é capaz que eu dê uma nota muito alta para um jogo que eu sou fã. Só porque eu sou fã. Eu avaliei muito mais pelo emocional do que pelo racional. O que é um erro grotesco que acontece muito, infelizmente, em algumas análises. Então está errado ver notas? De forma alguma. As notas são parâmetros para avaliação. Óbvio. E não tem nada de errado. Mas precisamos usar todos os métodos de avaliação possível. Vídeo de análise de várias pessoas diferentes. Opiniões de pessoas próximas que jogaram. Trailers. Tudo de acordo com a sua ótica. Seu ponto de vista. Se todo mundo falou mal de um jogo específico. E mesmo assim você gostou do que viu. Você conseguiu avaliar por você mesmo. E deu uma chance para o jogo. Formou sua opinião de fato. E isso é importante. Agora se você se decepcionar com um jogo. Você teve uma leitura errada sobre o mesmo. E vida que segue. Você aprendeu com aquilo. Conforme você vai criando uma casca em relação a isso. Avaliando o mercado. E os games. Vai se moldando um pensamento de saber quando consumir ou não um certo jogo. E é assim que percebemos o que estamos consumindo. O que vale a pena ou não para a gente.